No fundo, no fundo, tudo que eu queria era ser mãe. E você não pode ser mãe. A gente quando tá com um problema, com um desejo, vai à busca de um milagre. Era a casa do milagre. Foi a coisa mais bonita que eu vi. No Brasil, nos anos 90, foi o boom das clínicas de reprodução. Era o sonho de consumo de qualquer mulher que queria ser mãe. Não estava ali apenas um médico, estava ali uma espécie de Deus. O homem que fez a fertilização da mulher do Pelé, isso aí, rodou o mundo. Ele conseguia fazer com que o casal trilhasse o caminho que os levasse à finalidade principal. Ter um bebê. E aí? Eu vi que algo tava errado. Vamos aplaudir o Dr. Roger Abdelmacy. E aí?